O Atlético tenta chegar a um acordo com o Liri da França para comprar o zagueiro Júnior Alonso de 27 anos. Ele é indicação do técnico Jorge Sampaoli, que recebeu informações positivas do atleta, cujo trabalho foi bem avaliado até mesmo por Marcelo Bielsa. Segundo a apuração, Alonso vê com entusiasmo a possibilidade de trabalhar com Sampaoli no Atlético. O zagueiro também entende que jogar no futebol brasileiro é uma grande oportunidade. Embora o Boca Juniors esteja em difícil situação financeira, o clube tentaria negociar com o Liri a contratação de Alonso, que era titular absoluto do técnico Miguel Angel. Polivalente, ele joga de zagueiro e de lateral esquerdo. O contrato de empréstimo de Alonso com o Boca vence no dia 30 de junho. O clube tinha a opção de exercer a cláusula para comprá-lo, pagando ao Liri 3,5 milhões de euros. O time francês pede 3 milhões de euros, cerca de 16,6 milhões de reais, na negociação com o Atlético. Caso haja acordo, o contrato será de 4 anos. Alonso começou a carreira no seio Portenho do Paraguai. Em 2017, foi negociado ao Liri da França. Jogou por empréstimo no Celta da Espanha e no Boca Juniors da Argentina. Jogou por empréstimo no Celta da Espanha e no Rio de Janeiro.